Oficina G3 e Catedral de volta? Será que voltamos ao 2002? Ou é 2022 agora? No mesmo show? No mesmo evento? Cara, Oficina G3 vai voltar agora, né? Acho que eles vão fazer uma live amanhã, quarta-feira. Catedral voltou faz dois anos. Dessa vez, as duas bandas aí, 2.0. Todo vapor. E o que você pode fazer sobre tudo isso para essa onda continuar com essas bandas boas? Da sua parte, o que você pode fazer? Aproveitar melhor esse momento inédito. Vou fazer um vídeo simples aqui. Sem edições, sem microfone, sem cortes. Não, cortes tem que ter, né? Às vezes dá um branco aí. Não vou ficar um minuto pensando aqui. Mas, cara, esse momento é ímpar na história. E as bandas voltaram aí com tudo. O Catedral acho que faz dois anos que voltou, né? Oficina G3, nesse ano. Agora, anunciou aí, cara. Então, eu queria falar algo muito especial sobre tudo isso para vocês. E eu pensei muito, pensei muito e vou falar nesse vídeo aí. Chega de mais delongas, bora lá. Então, Catedral e Oficina G3 voltaram a todo vapor e vão tocar no mesmo evento. Será que estamos em 2002 de novo, né? Já se passaram 20 anos, 2022. E essas duas bandas vão estar em um evento junto. Cara, Oficina G3 deu um susto quando, né? Entrou aí em momentos abaixo e tal. E não voltava nunca, né? E essa pandemia aí foi uma coisa assim terrível. Além de você, né? Não poder sair, não tinha mais shows, ainda assim, bandas importantes em atividade. Cara, eu curto Catedral, Oficina G3, desde muito tempo. Anos 90, 95, 96, por aí. Só que uma coisa que eu errei na época, em 2000, por aí. Não é que eu errei. Eu era novo e tal. Muito novo. Eu não tinha condição de ir em show. Eu era muito novo. Eu não tinha carro, não tinha moto, não tinha grana também. Nem pra ir de busão. Então, eu não aproveitei. Ficava na minha cabeça aquilo assim, ó. Essas bandas sempre vão existir. Se eu não for ir em um show agora, daqui a 10 anos eu vou. Né? Tanto do Catedral, da Oficina G3. Isso não é verdade, porque qualquer hora a banda pode anunciar uma pausa e você não ter mais oportunidade. Você pode ter dinheiro, carro, tudo. E não poder ir no show. E é isso que aconteceu, né? Agora, eu queria tanto assistir num show, tanto do Catedral como da Oficina G3, porque falta tantas músicas boas hoje em dia, tem equipamentos, né? Hoje em dia, tecnologia, você consegue gravar uma banda inteira pelo celular. Só que conteúdo mesmo, zero. E o que você pode fazer pra ajudar? Eu fiquei pensando nisso, martelando a minha cabeça. Falei, eu vou gravar um vídeo. É participar de tudo que você puder, cara, pra ajudar. Então, vai fazer um show aí, perto da sua cidade. Dá pra você ir. Reúne a galera. Reúne uma família. E vai assistir, compartilha os vídeos. Vão em peso nos shows, tanto do Catedral como da Oficina G3. Estou falando desses dois aqui, mas tem outras bandas boas também. Mas vai, cara. A Oficina G3 vai voltar agora, a todo vapor, com uma formação lá de 2002. Olha que legal, né? Eu falei, sabe que voltamos 20 anos atrás? Então, vai ser algo inédito. O que você pode fazer? Não fica com... Sendo munheca, não. Pão duro, não. Cara, pega aí sua família, seus amigos, e vai nos shows. Eu falo isso, você sabia que em 2008, eu reuni, assim, uma galera, e fomos assistir a gravação do DVD do Catedral, 20 anos, na Record? Sim. Eu ganhei os ingressos, e viajamos quase 500 quilômetros, para poder assistir. E foi incrível assistir a gravação. Então, cara, participa. Você não sabe amanhã se a banda pode anunciar uma pausa, tanto o Catedral como a Oficina G3. A sua parte é, vai nos shows, porque a banda, eles fazem um trabalho, cara, maravilhoso, um trabalho profissional, né? Oficina G3 mesmo, com músicas super produzidas, e agora vai tocar a música do CD Humano, se eu não me engano, né? Eu não sei, cara. Eu não sei certinho como que vai ser, tá? Mas a minha necessidade é falar, participem dos shows. Só dessa forma, você pode, contribuir para, quem sabe, acontecer mais vezes os shows, e a banda não parar, entendeu? Porque eu fico, ah, eu vou assistir pelo YouTube, não é a mesma coisa. Ah, eu vou assistir no Spotify, não é a mesma coisa. Vai no show. Catedral foi perto da sua cidade, né? O Catedral foi perto, reúne a galera, vai. Ou vai você, sua esposa, seus filhos, mas vai. Prestigie esse trabalho, apoie. Dessa forma, quem sabe, a banda vai ficar mais tempo tocando, vai se alegrar para fazer mais shows. Então, o que eu não pude fazer lá atrás, falou, ele vinha aqui perto, aqui a banda vinha perto da minha cidade, eu vou participar, eu vou lá assistir, eu gosto dos caras, tanto da oficina como do Catedral, eu gosto das músicas, o Catedral, aquela vibe mais romântica, né? Pouco gospel, tal, músicas de qualidade, o Catedral, o Rock gospel, então, são bandas, cara, clássicas aí, vão nos shows, é isso que eu tenho para falar para você, você não sabe amanhã se a banda pode parar, entendeu? E depois fica aí a merced de nada, na verdade, não tem nem outras bandas que ficam no lugar, né? Não tem nada, fica, tipo assim, vazio. Então, o que você pode fazer para essa jornada, essa volta da oficina G3, você participando, com certeza, vai incentivar os caras, quem sabe gravar músicas novas, né? Queria muito que a oficina G3, com essa formação clássica aí de 2002, gravasse pelo menos um EP, poucas músicas, mas novas, né? Neles ali, neles juntos, cara, ia repercutir muito, né? No Catedral mesmo, também fazer música agora com o Ozelzinho, eu sei que o Ozel é uma participação especial ali no Catedral, mas fazer música nova e quem sabe com esse apoio da galera indo nos shows, dando aquele incentivo, compartilhando os vídeos, comentando, né? Dando aquela força para a banda, não é muitas vezes ficar criticando, ah, porque eu não estou com essa música, não dá força para a banda, cara, se você quer que eles sempre continuem ativos, sempre fazendo, né, esse trabalho impecável, tanto do Catedral como da oficina G3, é isso que eu tinha que falar para vocês, que lá atrás depois eu me arrependi, porque várias vezes teve shows perto da minha cidade, morar perto de Londrina, né, agora eu sou de Madrigar, e tem shows que eu até poderia ter ido, mas aí não tinha condição financeira, mas eu poderia ter emprestado dinheiro de um, de outro, né, eu tinha 13, 14 anos na época, né, para poder ir incentivar os caras, então, se é uma banda que você gosta, não fica só pelo YouTube, melhor, se eu não vou, outro vai, não, faça a sua parte, e é isso aí, Deus abençoe, até mais.